As condições são válidas somente por meio dos canais digitais da CEMIG, como forma de evitar aglomerações. É o que conta Marco Antônio dos Reis, agente de relacionamento institucional da CEMIG. A campanha de negociação de débitos que a CEMIG está fazendo é uma oportunidade única para os nossos clientes colocarem as contas em dia, evitando o endividamento. Com a campanha, os clientes podem regularizar seus débitos sem multas ou juros, o que vai ajudar bastante a pesar menos no orçamento familiar. E as faturas podem ser parceladas sem sair de casa. O serviço pode ser feito pelos nossos canais digitais, evitando as aglomerações. Os clientes que possuem tarifa social ou que usam aparelhos de preservação à vida não podem ter a energia cortada. Mas, para os demais, a CEMIG está autorizada a fazer o desligamento. Além de evitar a aplicação de multas e juros, ao manter a conta em dia, os clientes contribuem com a qualidade e a garantia dos serviços de fornecimento de energia elétrica para toda a sociedade. É importante a gente lembrar também que a Agência Nacional de Energia Elétrica liberou a retomada de algum serviço das distribuidoras. Entre eles, o corte de energia por inadimplência. Segundo o Marco Antônio, os interessados em fazer o parcelamento têm até o dia 30 desse mês para realizar o cadastro no site. É importante que o cliente mantenha as contas de energia em dia. Na própria fatura, o consumidor pode conferir-se a débitos em aberto com a CEMIG. E, em caso de corte, para pedir a religação, vai ser preciso quitar todos os débitos vencidos daquela unidade. Com todas as contas pagas, o cliente pode solicitar o serviço de religação pelo WhatsApp, pelo CEMIG Atende Web no site da CEMIG, pelo aplicativo CEMIG Atende ou ainda pelo telefone 116. Repórter Leide Anne Soares Repórter Leide Anne Soares